Boa noite. O ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal concedeu livramento condicional José Roberto Salgado, condenado em regime inicialmente fechado a 14 anos e 5 meses de reclusão na ação penal 470 pelos crimes de gestão fraudulenta da instituição financeira, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. O relator acolheu o parecer da Procuradoria-Geral da República, observando condições descritas no Código Penal. O ministro Barroso concedeu livramento condicional desde que observadas condições a serem postas pelo juízo da vara de execução penal de Belo Horizonte.